Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic vire o Super Sonic do filme? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abyssin, galera, um bom sábado a todo mundo. Hoje eu quero mostrar pra vocês, na verdade, falar sobre a próxima atualização que aconteceu aqui no Sonic Movie Spirits e também uma novidade sobre a parte VIP aqui do server. Pra quem não sabe, galera, ou não viu os meus vídeos, aqui nós temos, acho que são cinco personagens, que são o Sonic Surge, o Sonic Knuckles, o Super Shadow, o Hyper Sonic e o Dark Sonic na versão agora Game Pass, né? Que às vezes é 35 Robux. Ele colocou essa mensagem aqui, galera, na própria página dele, tá vendo? O VIP será gratuito no Natal, então pra quem quiser experimentar ele pra ver se compensa e depois comprar, pode ser adicionado aí, pode ser comprado e só felicidade, testado pra ser comprado e só felicidade. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, pra quem não assistiu ainda a série do Sonic Prime, que tá na Netflix, cara, tá muito da hora. E pra quem não sabe também, acho que deve estar no título ou na capa do próprio série, tem umas novas skins do Sonic lá, mano, que pode ser adicionado no Sonic Movie Spirits. É só trocar, Sonic Movie Series Spirits, né? Que eu acho que daria pra colocar todas elas. Pelo que eu tinha visto, galera, as skins diferentes que tem do Sonic e novas são três skins, mano, modificadona. O que vai mudar nelas comparado ao jogo aqui? Vai ser a parte da luva, né? Que tem um novo esqueminha na luva e na parte do tênis que troca do Sonic, tá ligado? Além da textura dele ser diferente. Mas aqui não faria diferença nenhuma, porque é só mudar, só colocar a textura na luva do personagem aqui. Eu vou entrar no jogo lá agora pra mostrar pra vocês e mostrar certinho como que é. E deixa eu ver, cara, a nossa modulação é dia 12. Vamos entrar lá. Aí, galera, eu entrei aqui, deixa eu dar um play aqui. Tem fases que dá pra dar zoom no próprio personagem pra mostrar pra vocês como seria a versão do Sonic Prime aqui, galera. Vamos pra carregar um pouquinho. Cara, e seria uma ideia do caramba também colocar esse personagem, porque é uma versão modificada. Pode ser até colocada na versão padrão dele, dos personagens aqui, ou por bad, tá ligado? Tipo assim, você espalha o tênis novo do Sonic durante o mapa aqui e coloca pra todo mundo tentar achar, tá ligado? Se a galera achar, ela consegue a nova skin. Como aqui a maioria também é por bad, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. O Sonic, acho que o Sonic padrão dá pra mostrar. O Knuckles também, cara, tem umas versões do Knuckles muito da hora. O Tails é a melhor versão que existe de todas as fases da Terra que eu já vi, porque foi adicionada a versão do Tails, o Nine. Pra quem não sabe, o Tails aqui padrão, ó, pelo menos nesse jogo aqui, ele tem duas caudas, né? Deixa eu mudar de mapa, galera, que eu consigo dar zoom, mano. Acho que na cidade dá pra dar zoom? Não. Não, floresta. Floresta eu consigo dar zoom e mostrar mais perto pra vocês os detalhes que podem ser adicionados no Sonic Prime aqui no nosso Sonic Movie Experience. Já que também é filme, poderia ser adicionado sem mudar o nome também, se for ver. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê? Vou pegar o Tails. Ó, o Tails. Deixa eu dar uma corridinha. Vou me afastar um pouquinho. Cara, eu queria, na verdade, chegar na parte da cidade. Cante da cidade. Aqui, ó. Vou mostrar mais detalhado pra vocês. Aqui eu consigo dar zoom até atravessar o personagem. Aqui, galera, pra quem já viu, ó, até no Sonic Speed Simulator já tem as caudas do Nine, mas acho que os caras acabaram tirando. Eu tentei comprar hoje pra ver se conseguia ou não conseguia. Isso aqui são duas caudas, né? O Nine, ele tem mais seis caudas. São... não, seis... São sete caudas. Tá ligado? Então, esse tamanho dessa cauda aqui, pode ficar até nesse padrão aqui. Só que é tipo um cinto de segurança que coloca na parte da frente dele até a parte de trás, ligado? Tipo um colete inteirinho no Tails. Ele colocava isso aqui e as garronas pra fora, mano. É uma ideia do caramba colocar esse personagem, porque faz muito sentido. E é o melhor personagem que eu já vi do Tails na série Sonic. Outra coisa também, ó, deixa eu pegar aqui. Não, isso aqui não. Vou pegar o Sonic padrão, ó. Sonic padrão, deixa eu ver aqui, cadê? Cadê? O ruim que o Sonic padrão não voa, né? Acho que tá pra cá, né? Pra direita? Aqui da cidade? Não, tem um lago aqui. Cara, eu me confundo esse mapa aqui. Ela tem uma casa, mas não é. Então é pra esquerda. Aqui é o centro do negócio, então é ou eu pra um lado ou é pro outro. Deixa eu ver. Não, ali tem outro lago. Cadê esse... Nossa, eu vou ter que subir. Deixa eu subir. Ali tem uma ilha com o negócio. Cara, tem tanta área aqui que você pode colocar a bad nova aqui. Meu Deus do céu. Se for ver, ó. Tem altas áreas aqui. Cadê a cidade? Mano, tô perdido no mapa. Olha a cidade ali. É, se o personagem sai pra cá, então é pra trás, mano. Vou dar uma piruleta aqui, eu consigo pegar um... Aqui é, é pra trás mesmo, ó. Eu fui pra esquerda, fui pra direita, mas não achei onde que era a reta. Aqui, galera. Vamos parar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Duas coisas, logicamente, que mudou do Sonic padrão pro Sonic do filme. Um foi o tênis. Na verdade, a única coisa que mudou foi o tênis, ó. O tênis dele, ó. Dá pra ver até as entranhas do tênis aqui. Tá vendo? Esse tênis aqui, né? Que diferencia um do outro. Logicamente, o rosto e tudo mais. O Sonic Prime, mano, ele é uma versão mais padrãozona do Sonic, mas poderia usar até esse aqui, porque eu acho que faz sentido. E o Sonic Prime, ele muda a cor do olho? Sonic Prime. Eu acho que não muda a cor do olho, mano. Porque eu acho que não faz tanta diferença. Não. É a mesma cor, galera. É o verde, tá ligado? Só o cabelo dele é um pouco... Eu acho que o cabelo dele é um pouco maiorzão do que esse aqui, mano. Tá ligado? Ele não tá muito nesse padrãozinho que tá aqui, ó. O cabelo dele é maior que isso aqui. É um masmexão muito louca. Essa aqui da esquerda aqui seria uma versão um pouco mais caidona, tá ligado? Mas é só colocar esse aqui. Uma coisa que não mostrou, porque tem a forma do Sonic Prime padrão, que seria essa aqui, só com o tênis diferente, né? Que o tênis dele é a versão mais clássica. Não é uma versão mais moderna. É aquela versão que só tem... É vermelho, com uma faixa branca passando por cima da parte de cima do pé, tá ligado? E a versão do Sonic... Deixa eu ver se eu acho uma imagem, mano. É que não tem muita informação, galera. No primeiro episódio, logicamente, ele ganha esse novo tênis e essa nova luva do Nine, que é o Tails. Tá ligado? Que o Tails agora é mais inteligente do que todo mundo. Cara, vocês têm que assistir, porque a história... Eles modificam a história padrão do Tails como se fosse uma versão multiverso, tá ligado? Meio de loucura. Legal pra caramba. E falando também, ó. Tipo, na maioria das vezes, ó. Nós temos... São... Pelo que eu tinha visto, são três skins pra cada personagem. Então, são três skins pro Tails. São três skins pro Knuckles. Não, são... Ah, não. São três skins pro Knuckles. São três skins pra Rouge. E são três skins nova pro Sonic. Só como eu sempre falo pra vocês. Cada um tem uma característica diferente da outra, tá ligado? Tipo, Knuckles muda a luva ou tênis. E tem uns que tem um chapéuzinho. Tem a versão do Knuckles que é um pirata, que é muito da hora. Porque ele fica parecendo aquela vez, aquele vilão do Pirata do Caribe, tá ligado? Que ficou muito louco colocar ele nesse jogo assim, tá ligado? Ele é como se fosse um vilão, mas não é um vilão. Mas a melhor skin é do Knuckles, é a de pirata. A Rouge, a melhor skin dela é da versão futurista, que eu acho que foi legal pra caramba também. As asinhas, a roupa um pouco mais metálica, tá ligado? Então, as modificações e personagens que podem ser adicionadas aqui. E agora, como ela lançou essa versão como série da Netflix, Eles podem pegar a Rouge e colocar no jogo aqui também, mano. Porque não tem esse personagem, né? Deixa eu ver se eu não tenho. Não tem esse personagem. O máximo é que tem a garra longa, que é do filme. O Shadow, tem o Shadow também na versão do Sonic Prime. Só que o Shadow do Sonic Prime não é tão diferente assim. É só um Shadow como se fosse o Sonic, tá ligado? Não tem skin diferente dele. Pelo menos eu acho que eu não vi. Não, eu acho que dele não tem. Tem da M, que não tem aqui, ó. Cara, eu queria muito que ele ampliasse essa parte aqui, esse personagem que tá aqui. E colocasse mais pra direita, tá ligado? Tipo, as versões do filme. Nossa, é mesmo, cara. Olha, é uma boa ideia, galera. Ele pode dividir isso aqui em duas partes. A esquerda ele coloca, ele amplia tudo pra esquerda aqui. Coloca os do filme, que já tá completo, tem todos aqui no filme, né? E na direita ele colocaria todos da série. Então seria série e filme. Uma divisão que ficaria louca pra caramba. Nesse daí, a única coisa que eu não vi é o Super Sonic, mano. Ele pega as skins diferentes do Sonic Prime, só que só modifica o poder que ele vai pegar. Tá ligado? Então, fica legal pra caramba e só felicidade. Deixa eu mostrar aqui. O Knuckles, mano. O Knuckles daqui, ó. Deixa eu pegar o Knuckles. Deixa eu ver se eu tô aqui, então... Deixa eu ver. É pra trás. É só pra mim calcular bem pra onde que eu tô indo. O Knuckles daqui, a versão dele buga-luga, que é tipo uma versão pré-histórica, que ficou legal pra caramba também. Mas a pirata não tem o... Cada parte desses dreads dele aqui, galera, é uma parte marronzinha, uma coisa presa na versão do cabelo dele, tá ligado? Não tem nem nas wicks ainda por enquanto, mas ficou legal pra caramba também essa modificação, ó. Essas partes do dread dele aqui. Foi... Cada personagem tem uma característica diferente. A M-Robot, que lançou no Sonic Speed Simulator, ela é legal também, mano. Só que ela só tem... Acho que é só a M-Robot. Ah não, tem a M-Buga-luga também, que é ela que fica com um martelo gigante, né? Essa é legal também colocar, fazer uma modificação pra ser adicionada lá no... Aqui no jogo, né? Mas o tênis futurista ficou muito da hora, mano. Eu fiquei um pouco perdido na série no começo, galera, porque não dá pra entender se é um multiverso. Porque nem o Sonic entendeu que bichiga é isso. Depois que eu vi que era um multiverso, onde ele vai passando por várias realidades, ficou legal pra caramba o jogo. O jogo e a série que eu quero, espero que adicione essas skins aqui. Eu vou tentar mandar mensagem depois lá no grupo. Pra quem não sabe, o grupo foi onde eu tinha entrado ali. Pra ver se ele adiciona os personagens do Sonic Prime aqui. Porque não tem tanta diferença de personagem padrão que já tá aqui do Sonic Prime. É só adicionar as luvinhas e mudar o tênis. Pra mim não precisa nem criar personagem novo. É só colocar na mesma textura que o cara colocou aqui os personagens dele. Deixa eu pegar o VIP aqui. E essas versões aqui também, como eu falei pra vocês, vão estar tudo de graça, mano. No Natal. Eu não sei se é até o Natal ou no Natal. Porque a tradução fica um pouco esquisita. Depois você coloca um comentário pra mim aí, galera, pra ver se é no Natal ou até o Natal, tá ligado? Ou é só dia 25. Mas como é pra galera testar pra ver se você pensa em comprar? Eu sei pra vocês. Compensa comprar as Game Pass se tiver Robux. Porque isso apoia trazer mais atualizações. Imagina, mais pessoa compra. E mais rápido eles adicionam versões do Sonic Prime aqui. Tá ligado? Pelo menos vai ter que dar umas duas semanas pra galera assistir. E já vai assistir já. Pra depois ser adicionado a esses negócios que eu acho que é legal pra caramba. Mas galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Algumas novidades que podem vir aqui no server. Eu tô torcendo muito pra acontecer isso. Esse Sonic Hyper aqui é uma coisa que eu pensei que nunca ia ser adicionado e foi adicionado, né? Então outra coisa pode ser adicionado também. Curtiu, chequei o like. Compartilhe o seu canal. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.